O mercado, o mercado não gosta de nada que não é seguro, o mercado é conservador, tá? E ser conservador hoje no Brasil significa não apostar em aventura. Alguém se lembra de um tal de Colin Mellon? Bem, eu me lembro bem. Aliás, uma das razões é porque eu saí do Brasil, alguns anos após. Por isso, não dá mais, ninguém aguenta, tá? Essa história de, ah, eu vou apostar numa história de que, de repente, não vai ter esse candidato, vai ser o outro. E aí as coisas podem funcionar porque eu não aguento mais. Bem, não é assim que funciona não, pessoal. O economista, e como vários economistas daqui, de mercado, da Bolsa de Valores aqui, nos aconselham, é tirar o dinheiro do Brasil. Tá muito, quem tem dinheiro mesmo, de verdade, tá botando dinheiro fora do Brasil agora, hoje, nesse momento. Hoje é dia 11 de outubro de 2018, tá? Essa galera tá tirando dinheiro do Brasil. O dólar caiu, não caiu? Você pensa que caiu porque vai ter uma provável vitória desse cara aí? Não, não. O mercado caiu porque o pré-sal foi leiloado semana passada e entrou muita divisa pro Brasil, tá? Os investidores estão pouco se lixando pra política. Eles sempre ganham. Esses políticos estão com a vida ganha também. Eles estão, não interessa se é Haddad ou se é Bolsonaro, os dois estão com a vida ganha. Então, pra você, você tem que pensar na sua família, no seu filho, no seu investimento, na sua poupança, tá? Porque o risco é enorme numa aventura. Por incrível que pareça, é mais conservador apostar. Eu tô falando pro cara inteligente que tá investindo dinheiro, tá? Ele vai ter muito mais confiança em investir no Haddad do que no Bolsonaro. Por quê? Porque tem a experiência do passado. Se lembra, eu tava falando do Colo de Mello. Confiscou a poupança, muita gente foi a bancarrota, não amigos diretos, mas pais de amigos diretos meus, empresários, se suicidaram, tá? Eu conheço um, uma mineradora que se suicidou quando o Colo confiscou a poupança e paralisou a economia daquele jeito totalmente irresponsável, aventureiro e deu no que deu. Então, é isso. Se você tem dinheiro na poupança, se você tem seu dinheirinho ali que você trabalhou, se você tem filhos, você tem que preocupar com a sua família, seus pais, seus filhos, vão na aposta conservadora. Nesse momento, a aposta de negócio, do economista que tá nos instruindo é pra tirar dinheiro do Brasil, tá? Porque esse cara tá ganhando. Então, é isso. Só pra finalizar. Pro americano inteligente, investidor, não existe cara ou coroa. Como o brasileiro fica, ah, cara, coroa, eu vou botar dentro. Não, não existe isso pra quem investe. Não é emoção, é razão. Já falei isso. O que interessa pro americano, a moeda vai cair em pé. Lembre disso, a moeda cai em pé pro americano que investe, que tá vendo isso tudo acontecendo no Brasil. Ele não vai perder de jeito nenhum. Ele tá pouco se lixando se vai dar um ou outro. Porque o americano não liga pra isso, tá? Quem liga são aqueles brasileiros de Miami, tem um bando de brasileiros de Miami, né? 80% dos quais estão endividados, estão perdendo seus apartamentos em Miami, em Orlando também, ou estão envolvidos com algum tipo de corrupção. Por isso que fugiram do Brasil. Então é isso, galera. Fiquem ligados. Não fiquem ouvindo paixões e emoções. Só escutam a razão. A razão está no bolso. E não é no Bolsonaro, não. É no teu bolso. É isso aí, família. Se cuidem, tá? Qualquer coisa eu falo com vocês. Desculpe, realmente não pude responder antes, tá? E pra finalizar, eu vou só mostrar... Será que a Biba vem aqui? Porque eu sei que tá todo mundo pedindo Biba, vem. Tá? Desculpe, tá? Não pude... Vem, meu, vem. Eu não pude... Todo mundo tá pedindo foto dela. Depois eu mando lá pelo WhatsApp. Beleza, galera. Fiquem com Deus aí. Tchau.